Eu estou sozinho no meio do mundo, e eu estou vivo. Eu gosto muito do passarinho, né? E então, eu tinha 10 gaiolas aqui, de passarinho. Tenho 5 gaiolas, com passarinho, somente. Mas, eu gosto muito de criar as coisas. Você também não gosta não de criar? Eu fui criado desse jeito, eu fui criado numa vida triste, né? Eu fui criado sem infância. Meus pais eram pobres. Nós não tínhamos uma cabrita para comer leite. Nós fomos criados com um papadágua, que nem eu falei para o rapaz. Minha mãe rapava a rapadura. Já tinha uma panela d'água frezendo. E um prato de barro. Botava a farinha dentro, com a rapadura. Pegava a panela d'água e fazia aquele mingau. E então, deitava a gente no colo. Bom, eu mesmo não me lembro disso. Mas, eu vi ela dando papo aos meninos, né? Mingau. Agora, de 53 para cá, eu tive muito prazer na vida, viu? Está com 37 anos, né? Que eu moro aqui. E não tenho nada na vida. Só a vida. Olha, a minha vida, a vida é boa. Só tem a vida. E essa véia. E o filho. Somente. Eu estou feliz. Estou muito mesmo. Eu tenho a véia, tenho os filhos, tenho os netos, os bisnetos. Está bom demais, né? Estou vivo contando a história. A minha luta. Ainda hoje eu luto. Para viver, né? E então, quer dizer que a luta é... Tem que lutar para viver, né? E então, sem lutar, ninguém vede. Eu já estou caduco um pouco, mas eu espero viver, né? Eu já estou caduco. Por nós. Parizão.